O que é o Flávio Boaventura? Mas não deu ângulo. Levantou a cabeça, bola dominada. Vem cruzamento no segundo pau. Paulinho Mocelin de cabeça para o meio. Rodrigo Viana. Espetacular. Volta essa bola mais atrás. Jean Patrick, ele bate para o gol. Rodrigo Viana. Olha a sobra. Ainda é do Tigre com o Murilo. Vindo ali o Pará. Léo Silva põe a bola, bate para o gol. Gol. Léo Silva, Cléo Silva encheu o pé e mandou no ângulo do Rodrigo Viana. Léo Silva dominou, bateu firme para o fundo do gol. O Novo Horizontino está na frente. Um para o Tigre. Zero para o Balcão.